A perfeição não existe. A perfeição é uma utopia. Nós vemos a perfeição na natureza, nós vemos a perfeição nas criações divinas, mas não nas nossas atitudes, comportamentos ou na nossa própria criação humana. Vocês vão sentir a minha voz meio fanhosa, eu estou um pouquinho resfriada. Então, quando às vezes nós ouvimos falar de reforma íntima, que é um termo bem espírita, da pessoa estar atenta para se melhorar a cada dia um pouco mais. Aprender com os próprios erros, em outras palavras. Mas para aprender com os próprios erros, a gente tem que estar atento a ver que errou. Esse, às vezes, é um processo mais complicado, um pouco mais complexo. Mas, uma vez que nós vamos seguindo no caminho do Espírito, estudando, lendo e prestando atenção nas nossas atitudes, na repercussão das nossas atitudes no outro e da repercussão das atitudes do outro em nós, nós vamos chegando a um entendimento do que são os nossos erros, as nossas dificuldades. E, normalmente, os nossos erros, eles se repetem. Mudam os personagens, mas os erros são, normalmente, os mesmos. Como na escola, né? A gente entra nos graus básicos da escola e nós vamos errando, né? Os probleminhas, as questões, as dificuldades que a professora nos dá até que a gente aprende. E, quando a gente aprende aquele bloco de informações, a gente é promovido para o próximo nível, para o próximo grau, para o próximo ano. E, na escolinha da Terra, é a mesma coisa. Nós vamos nos esbarrando e nos vamos nos sangrando, né? Batendo contra as paredes e nos relacionamentos e nas dificuldades, seja em que nível for, família, profissão, amigos, trabalho. E a gente vai se ralando até que a gente entende, peraí, como é que é o erro do outro todo o tempo, né? E o denominador comum sou eu, eu estou sempre lá. Então, isso é uma boa maneira de ver quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria ou as coisas não vão do jeito que a gente acha que devia ser. E a gente vê, peraí, eu estou sempre lá quando dá errado, então eu devo ter alguma participação. nessa história. E o duro, né? O duro é a gente deixar o ego do lado, né? É convidar o ego a se remover, a gente ver que errou, né? Enxergar que errou e fazer o que tem que ser feito. Às vezes, bom, primeiramente, a gente precisa se desculpar e às vezes leva um tempo. Primeiro, para a gente ver que errou. A gente sempre tem a tendência de ver que o erro é do outro, né? Ah, fez isso comigo, falou assim, não falou assado, fez assado. E a gente, quando você se vir vendo muito que foi o outro que fez, o outro que falou, ou o outro que não fez, ou que não falou, quando você se vê em situações de que você está sempre apontando o dedo que o outro é que deveria ter feito diferente, é um bom sinal para se questionar qual é a minha parte nisso. Qual é a minha parte nessa história? Como é que eu poderia fazer diferente? Eu poderia ter feito diferente? Se Jesus estivesse aqui, como que ele agiria? Isso é uma máxima que se fala dentro dos estudos espirituais, quando a gente está em dúvida, a gente se pergunta como é que Jesus faria? O que Jesus falaria? O que, como Jesus agiria? Normalmente nos dá um parâmetro, né? Tendo a imagem de Jesus, a gente está muito longe dela, né? Não estou aqui querendo dizer que a gente vai chegar bem perto. Mas nos dá um parâmetro de entender a dimensão da nossa fraqueza ou do nosso erro ou da nossa responsabilidade na situação, ou seja ela qual for, que tenha dado diferente daquilo que você gostaria. Pode ser uma desavença, um bom entendido, pode ser uma explosão, pode ser... Seja lá o que for, né? Que você reflete, poxa vida, tão bom se não tivesse acontecido, né? Tão bom se tivesse sido diferente, tão bom se eu, ao invés de ficar apontando o dedo, se a pessoa não tivesse... Mas tão bom se eu pudesse ter agido de uma maneira diferente do que eu agia. Então, recentemente, eu tive uma... Eu vivi uma situação dessa e venho refletindo, né? Venho refletindo sobre essa situação e venho pedindo a Deus, né? Ajuda pra mim... Pra me mostrar o caminho, pra me dar a luz que eu preciso pra reconhecer, né? Qual seria o melhor caminho? Qual seria a melhor atitude? O que fazer? Já que... Já que a... O mal-estar aconteceu, qual seria a melhor maneira, né? De agir pra não ficar pior, né? Porque quando você está nesse caminho do autoconhecimento, esse caminho da... da... da espiritualidade, esse caminho de descobrir onde estão os seus problemas, de descobrir como que você pode se consertar, como que você pode ser melhor, às vezes você está nesse caminho, mas nem todo mundo ao redor está, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma certa forma até pra se proteger porque é um momento de fragilidade quando você vê que errou ou que poderia ser diferente, você poderia ter agido um pouco diferente pra minimizar as consequências. Quando você percebe isso, é um momento de muita fragilidade. E, às vezes, nós todos somos muito cruéis quando a pessoa vem da nossa direção nessa fragilidade, tendo reconhecido e, às vezes, até querendo se desculpar ou pedir perdão. Às vezes, nós todos, às vezes, somos cruéis, né? Nós somos cruéis e a gente aponta o dedo e a gente aproveita aquele momento de fragilidade do outro e pisa, né? E machuca mais ainda o outro e que está ali desprovido de qualquer escudo e está ali com o coração na mão, né? Oferecendo o coração pra levantar a bandeirinha da paz. Então, hoje, eu quero deixar pra você essa reflexão. A reflexão de que coisas que acontecem na sua vida que sempre se repetem. Mudam os personagens com outras pessoas, diferentes situações, mas que, na verdade, você acaba vendo que tem sempre o fósforo risca daquele mesmo ponto. Então, eu convido você a fazer uma reflexão profunda das suas atitudes, das suas reações. Não é reagir e estudar o outro, estuda você. E encontra, né? Quais as maneiras que você pode fazer diferente. Se, mesmo que sejam coisas passadas, você, se fosse agora, como é que eu faria? Será que tem um jeito ainda de eu reconectar com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele grupo? Será que tem uma maneira de remendar? Existe uma técnica japonesa de que quando uma porcelana, e vocês sabem, né, que as porcelanas asiáticas são caríssimas porque podem ser até de dinastia bem antigas, mas quando uma peça de porcelana valiosa se quebra, eles remendam com ouro. Existe essa técnica que eles colam todas as partes quebradas, eles colam, eles remendam com ouro líquido. e aí a peça quebrada fica com muito mais valor do que a peça inteira. Então, às vezes, é preciso que a gente, mas talvez tenha que haver disposição das duas partes, ou três, ou quatro, que estejam envolvidas, para pegar esse ouro líquido do amor, ouro líquido do perdão, ouro líquido da compreensão, ouro líquido da aceitação, do entendimento, da paz, ouro líquido do amor, da vontade de estar em paz, da vontade de estar bem, esse ouro líquido dos nossos relacionamentos, para nós podermos colar partes da nossa história, partes do nosso passado, que se quebraram com a nossa intenção ou não, na maioria das vezes não é intencional, mas que se quebrou e que a gente, às vezes, acredita que nunca mais pode se colar, mas pode sim, até a porcelana japonesa, pode se colar com líquido de ouro e ficar muito mais valiosa, no momento que a gente entende o outro, perdoa o outro, se perdoa, aceita, e compreende que ninguém é todo ruim, ninguém é de todo ruim, todo mundo tem coisas maravilhosas e tem seus próprios defeitos, suas dificuldades, então no momento que a gente tem essa aceitação de ouro, de quem nós somos como seres humanos, aí fica fácil, pode ter uma dificuldade inicial, pode ter um certo distanciamento inicial, mas nós sabemos que o outro é ouro, nós sabemos que todos nós somos irmãos diante de Deus, sabemos que o nosso grande mestre Jesus nos ensinou tantas técnicas de sermos amor, não importa a situação, então convido você a fazer essa pesquisa interna, você mergulhar dentro de você mesmo e mergulhar dentro de relacionamentos e divergências e problemas e dificuldades que você já teve e tirar o dedinho, botar o dedinho dentro do bolso e ao invés de ficar apontando para o outro, onde é que nessa situação eu poderia ter feito melhor, não precisa necessariamente ter culpa, a culpa foi minha, a culpa foi do outro, não, quando há uma desavença, a responsabilidade é mútua, porque no amor a gente evita os desgastes, mas se o desgaste aconteceu, é importante que a gente valorize a paz, se a gente fala tanto da paz no mundo e a gente não consegue fazer a paz na nossa casa, no nosso trabalho, a gente não consegue fazer a paz entre amigos, entre parentes, o que a gente pode ter moral para falar que a gente quer a paz no mundo, não é verdade? Então eu convido você a entrar nesse estado de paz, seja lá o que for que possa estar acontecendo na sua vida ou aconteceu, você entender você mesmo, se perdoar, entender o outro, é perdoar e levar a sua vida em paz, porque a gente não leva nada mais dessa vida do que o amor, esse amor fraternal que nós devemos desenvolver todos os dias uns com os outros. Eu deixo você com um beijo muito carinhoso e o desejo de que você faça essa análise do seu comportamento, da sua vida, da sua semana e não deixe passar mais nada daqui para diante. fique atento quando a coisa balança, no que puder evitar quebrar, melhor, vai se quebrar, pegue o líquido de ouro do amor, da paz, dos ensinamentos de Jesus e vai lá, faz essa amizade, esse amor, esse companheirismo, esse casamento, essa união, esse relacionamento, seja de trabalho, família ou amizade, vale muito mais, porque tem o ouro, o ouro do amor que Jesus nos ensinou. Fica com Deus, fique em paz. Tchau.